Rainbow Six Siege nunca esteve em um estado tão crítico quanto agora, lotado de cheaters no alto nível da ranqueada, diversos influenciadores descontentes com a situação, bugs e problemas acontecendo a rodo e essa é só a ponta do iceberg. Porém, é inegável que o Siege é um jogo com um potencial e uma proposta absurda, não é atoa que franquias como Call of Duty estão prestes a trazer modos de jogo similar ao famoso PVP tático do Siege. Nesse vídeo, pensando em tudo isso, eu vou te mostrar o porquê esse pode ser o maior ano de conteúdo do jogo, ou pode ser o fim da caminhada direto. Antes de qualquer coisa, só vou pedir que você deixe o seu like aí abaixo pra que mais jogadores saibam nessas informações e recebam mais vídeos aqui do canal cada vez mais, viu? Agora sim, vamos nessa. Que Rainbow Six Siege já brincou com os corações de todos nós aqui, isso é inegável. Seja pela proposta contra-terrorista que um dia ele teve ou por outro elemento, o jogo fez um sucesso absurdo nos últimos anos até 2020. Que foi quando começou essa fase precária do jogo com pouco conteúdo inédito, problemas a rodo e por aí vai. De um tempo pra cá, a Ubisoft tentou reagir seguindo a mesma receita, mas não foi o suficiente. E agora em fevereiro com o Invitation 2022, a gente e os desenvolvedores sabem que eles precisam apresentar novidades grandiosas se não quiserem que o jogo morra. Porque afinal, a ideia é que ele fique vivo por mais 10, 15 anos que seja. Tanto que até gratuito ele vai ficar, sabia dessa? No Game Pass do Xbox ele já está gratuito e após o lançamento do novo Extraction, o Seed pode chegar no Game Pass do PC também gratuitamente. Só que com tudo isso acontecendo, o que a gente pode esperar? E será que compensa se animar com o que tá vindo por aí? Faltando menos de um mês pra revelação do roadmap desse ano, a gente já sabe de algumas coisas que foram confirmadas, fora as surpresas que devem ser reveladas durante o campeonato somente. A começar pelo competitivo, a Ubisoft vai reformular as regras e o formato que o competitivo funciona. Por enquanto as informações de quaisquer mudanças são bem vagas, exceto que os elites devem retornar no competitivo. Sem contar que mais detalhes da Copa do Mundo de Rainbow Six devem ser reveladas também. Em termos de conteúdo in-game mesmo, que é o que eu e você temos contato todo dia, provavelmente a gente receba outro ano híbrido como foi 2020, que manteve metade do formato de 2019 e a outra metade no formato que a gente recebe hoje, de só um operador e tudo mais. Esse ano tem grandes chances da Ubisoft adotar o formato de meio retrabalho e meio conteúdo inédito. Dessa forma eles vão continuar lançando um agente por temporada e retrabalhando o conteúdo existente, mas ao mesmo tempo mesclando com conteúdos novos. O que já indica que isso possa acontecer a confirmação que o mapa novo tá vindo por aí. Além de armas novas, stand de tiro e muito mais. Falando um pouco melhor disso, os mapas de 2022 podem ser uma surpresa. Por enquanto nós já sabemos que ao menos um mapa novo deve dar as caras e que a Universidade Barlet deve retornar, olha só. A Ubisoft já comentou no passado ter planos pra esse mapa e no mais recente AMA de julho eles comentaram que estão sim retrabalhando o mapa. Agora quais serão os outros dois mapas, ou se eles vão fazer pequenas mudanças como foi na Crystal Guard com três mapas sendo alterados ao mesmo tempo e isso a gente não tem como saber por enquanto. Em termos de operadores, quatro novos agentes estão a caminho, com a primeira novidade sendo a suposta Azami, que a gente já conheceu melhor no último vídeo, e junto alguns reworks também estão a caminho. Até esse momento a gente sabe do retrabalho do Goyo, que precisa sair esse ano, e mudanças no Castle, Glass e Oryx também estão sendo cogitadas de acordo com algumas informações internas. Inclusive, rapaziada, em termos de balanceamento a gente viu que no passado eles cagaram bastante em algumas armas e operadores, mas nessas três últimas atualizações eles conseguiram mais bufar e acertar nas mudanças do que errar e nerfar. E se essa atualização de meia temporada agora da High Caliber for da mesma forma, isso pode indicar que eles ouviram todo o hate que a gente deu sobre isso, e estão reformulando a forma que eles balanceiam os operadores. Não sei por enquanto, não vamos criar hype sobre isso, mas essa atualização 4.2 que vai ser revelada essa semana pode revelar muito sobre o futuro do balanceamento do jogo. Ah, e um ponto importante, eu acho que seria legal trazer mais operadores contra-terroristas e menos Azami, sabe? Não me entendam mal, por mais que eu curta muito essa nova proposta do Cid, seria legal ver um mix de Azami e Bucky, um mix de ficcionismo com algo que realmente exista, e faça sentido pro Rainbow Six como Blackbeard e Valkyrie, que são agentes menos genéricos, sabe? Unidades contra-terroristas e grupos especiais mundo afora não falta. Inclusive aqui no Brasil tem algumas, viu? RSRS. Em termos de armas novas, eu não vou comentar muito, gostaria sim de ver mais armas novas, mas não dezenas de armas novas como a galera pede, eu acho que uma ou duas, três novas armas já seria legal. Ainda tem algumas armas não utilizadas que poderiam ser reaproveitadas, exemplo a P90, C7E, F90 e todas as armas semi-automáticas também. Seria até uma boa reutilizar elas já que as armas de DLC agora tem a Inverno Sombrio aplicada. Inclusive não, não tem data pra essas skins chegarem oficialmente, não esperem por elas nem tão cedo, viu? Os escudões, por exemplo, tem Black Eyes desde março de 2020 no jogo e até agora nada, então sem criar hype em cima disso. Porém, novas armas no plural podem e com certeza devem aparecer em 2022. Outro tópico são algumas novidades inéditas a caminho. Como o modo TDM pra gente aquecer mira e tudo mais, que deve chegar mais pro meio do ano, o repique de atacante chegando em março com a temporada 1, o stand de tiro que deve chegar em algum momento permitindo a gente testar recoil de arma, que inclusive esse stand de tiro pode chegar já na primeira temporada, visto que um retrabalho no padrão de recuo das armas do jogo está em desenvolvimento, então seria bem útil ele chegar agora pra ajudar a gente a testar os novos padrões. Mas, vindo da Ubisoft, nunca se sabe, né? Pros iniciantes, inclusive, temos novidades. A Ubisoft está desenvolvendo tutoriais em game pra ajudar os novatos a entenderem como funciona a destruição de mapa, verticalidade e essas coisas. Eu ainda acho que falta tutoriais de como se deve não utilizar cada um dos operadores, como eles já fizeram em 2016 com os operadores originais, só que dessa vez dentro do game, pra facilitar, né? Já que com 62 operadores é meio difícil o novato entender a ideia de todos eles, sem precisar recorrer a algum vídeo do YouTube. E olha só, em termos de infraestrutura, algumas mudanças boas estão a caminho, como o crossplay entre Xbox e o Playstation te permitindo jogar com seus amigos de outro console, e a transferência de conta geral entre consoles e PC, unificando as suas contas existentes em duas plataformas diferentes. Isso já deve chegar em março com a temporada 1, inclusive. Além do mais, opções de gestão de squad estão a caminho, te permitindo expulsar algum jogador do seu squad, ou até mesmo tornar outro jogador o líder do esquadrão. Sem contar que os alpha packs e o passe de batalha, eles devem ser mais justos e sem recompensas porcas. Uma pena o investimento de 1.200 créditos no Battle Pass ainda não voltar pra ti, como em outros jogos. Já passou da hora do Ubisoft começar a recompensar a galera por completar o passe, né? Mas... E por fim, a grande solução para os adaptadores de mouse e teclado nos consoles deve estar a caminho. Nesses últimos meses, a Ubisoft bateu bastante nessa tecla e deu a entender que tá focada nisso. Então vamos torcer pra que grandes novidades sejam reveladas a respeito disso. Ah, e claro, em termos de anti-cheat, eu gostaria de poder chegar aqui e falar que vai ser maravilhoso, mas nem eu tô muito confiante que a situação contra os cheaters vá melhorar, viu? Pelo menos a Ubisoft não me gerou nenhum sentimento de que as coisas vão melhorar, mas pode ser que role. Inclusive, torçamos pra que isso melhore, né? Porque senão, F-Rainbow 6. E pra fechar, esse é o conteúdo que a gente tem ali um 70% de certeza que chega ainda nesse ano, mas tem algumas coisas que eu gostaria também de ver no jogo. Coisas simples, como modos de jogo diferenciados estilo modo TDM, modos de jogo que não tenham nada a ver com a ranqueada e que sejam casuais pra você jogar e se distrair. Além, claro, da tão sonhada inspeção de arma te permitindo ver com detalhe aquela sua skinzinha lendária. Seria legal ter um preview de armas no menu também, como no Valorant, que te mostra animações e tudo mais, pra aquelas armas exóticas no Cid como a M762 da Zofia nessa temporada. Outra coisa que eu gostaria de ver é a mini granada Yimpy que eles confirmaram no passado. Além da carga de demolição pesada, eles comentaram que queriam criar uma mini granada de Yimpy igual a do Thatcher pra que mais atacantes pudessem levar nas partidas sem precisar do Thatcher ou da Kali em si. Mesmo parecendo roubado, eu queria ver isso funcionando na prática pra entender melhor. E claro, o mais importante é que a Ubisoft ouvisse mais e interagisse com a gente, com os jogadores mesmo. A Riot, por exemplo, no LoL faz enquetes pra saber quais lendas devem ser modificadas primeiro de acordo com a opinião dos jogadores, como nesse caso que a galera chegou no consenso que os chifres da lenda mais atrapalhavam do que ajudavam. A Riot foi lá e simplesmente alterou o visual dele por conta disso. Pô, no Valorant até uma personagem tem um perfil próprio no TikTok, velho, olha isso. Parece coisa besta, eu sei, mas esse tipo de material e até aquelas mudanças em mapas indicando o lançamento de algum evento ou personagem novo engaja muito a comunidade e faz com que a gente se sinta parte de algo importante e não só cobaias que vão pagar o salário dos devs no fim do mês, sabe? Sei lá, eu não sou muito fã de Valorant, mas a Riot é um bom exemplo de como gerir um jogo competitivo e criar skins diferenciadas. Lá os pacotes são um olho da cara, mas eles vêm com novos efeitos sonoros, falas novas, animações e coisas que atribuem valor às skins e não só recolors como a gente recebe em 90% das skins do Seed. A Ubisoft poderia e deveria se inspirar um pouco mais nisso até pra fazer o nosso dinheiro valer um pouco mais a pena, né? Mas essa é só a minha opinião, sinta-se à vontade pra deixar a sua aqui também abaixo que eu quero saber e comentar o que você quer ver em 2022 no jogo. O Rainbow Six tá numa corda bamba enorme que qualquer que seja a merda que a Ubisoft fizer, já era. A comunidade não é nada paciente, nem muito receptiva com erros e isso é muito ruim dependendo do que a Ubisoft vá fazer. Então eu quero demais que chegue logo o Invitation pra gente descobrir o que a Ubisoft tá preparando como carta de resposta pra gente. Logo mais aqui no canal também a gente vai falar a respeito da primeira temporada do ano, então fica de olho que tem algumas coisinhas legais chegando. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar a dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Tchau!